Apesar das quedas anunciadas pela Petrobras nas refinarias, o seu José não sentiu o preço da gasolina mais barato nas bombas. É um pouco caro. Está caro, sim. Pelo segundo mês seguido, o item combustível apresentou alta, de acordo com o índice calculado pelo IBGE. Em outubro, ficou em 2,23%. Em setembro, tinha ficado em 2,84%. Nos últimos 12 meses, os combustíveis estão em média 16,39% mais caros. No acumulado em um ano, a maior alta é a da gasolina, que ficou 18% mais cara. Em seguida, vem o óleo diesel e depois o etanol. Para efeito de comparação, a inflação no mesmo período ficou em 4,55%. O superintendente do IBGE em Goiás lembra que o aumento no combustível gera efeito cascata. O Brasil tem seu transporte baseado no transporte rodoviário, com predominância nesse tipo de transporte. Isso acaba influenciando muito os preços quando nós temos um aumento dos preços dos combustíveis. Então, isso tem impactos não só nos custos de bens primários, mas em toda a cadeia produtiva brasileira. Por conta do preço da gasolina, beirando os R$ 5,00, Pablo tem dado preferência para o etanol. O carro aqui faz R$ 10,00 no álcool, na gasolina faz R$ 12,00. Então, fica mais velho rodar no álcool. Quando estiver compensando, você vai abastecer? No álcool, quando estiver compensando. Só se o álcool for para R$ 5,00 também, né? Aí tem que pôr gasolina, né? O contrário é no álcool mesmo. Por enquanto, em Goiânia, abastecer no etanol está mais vantajoso que na gasolina. Mas o sinal de alerta foi aceso. Em outubro, o combustível foi o décimo item que mais aumentou de preço em Goiânia. 4,62%. E com a entre safra, a tendência é de alta. Nós precisamos esperar para ver o que vai pesar mais na balança. Se é a queda do preço do dólar ou se é a queda da oferta de etanol no Brasil. E com a entreta do preço do dólar ou se é a queda da oferta de etanol no Brasil. E com a entreta do preço do dólar ou se é a queda 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 do dólar ou se é